O racismo religioso se tornou caso de polícia, né? E a gente sabe que o racismo é uma separação e tem repercutido de uma forma muito negativa, até porque nunca se ouviu um registro, um BO, de um ato como esse. A gente sabe que existe, sim, o preconceito, existe a discriminação, não existe esse racismo religioso na prática, só que muitas pessoas não tiveram essa atitude, essa audácia, de registrar essa separação, esse preconceito, essa discussão que aconteceu numa sala de aula de um profissional de ensino e tem a responsabilidade, tem a tutela daquele aluno, trazendo conhecimento para que viesse trazer evolução e o desenvolvimento e foi surpreendido com essa repreensão, invadindo a privacidade do aluno que ali se encontrava. E é uma indignada, isso aconteceu na zona sul aqui da capital, ali no bairro do Catete, e é uma área muito tomada por pessoas que lutam em favor da representatividade da sua crença, da sua religião, da sua sexualidade. E a gente sabe que muitos deles não medem esforços para fazer cumprir o seu direito de ser respeitado, mas muitas das vezes eles são invasivos e invadem a privacidade. E essa aluna se sentiu invadida, ela se sentiu ofendida, houve essa prática de um racismo religioso pela parte do professor com ela, e a mãe teve essa coragem de registrar. Inclusive, aqui a Secretaria de Educação, conhecida como a Seduc, tomou a ciência desse ato, com o boletim de ocorrência nas mãos, já está sendo provocado uma reunião para que venha entender qual foi o motivo, ou até mesmo qual foi a razão que o professor, embasado em que, tomou essa atitude com a sua aluna. Ele proibiu a aluna de levar a Bíblia. Me parece que ele, inclusive se tiver notícia para a gente colocar aqui na tela, Ele proibiu, bispo Lessandro, ele não só proibiu a leitura da Bíblia, porque assim ela fez, foi na realidade, ela não descumpriu o horário escolar. Ele já tinha apresentado a matéria da geografia, um professor de geografia, e ele, após o apresentar, o finalizar a matéria, deixou que os alunos estivessem livres para realizar qualquer tipo de leitura e qualquer atividade dentro da sala de aula. E ela pegou e da sua bolsa tirou uma Bíblia. E ela ali recebeu essa repreensão, que ali ela não podia fazer o uso da leitura da Bíblia, e logo em seguida ele proibiu que ela levasse a Bíblia para dentro da sala de aula, e que se ela quisesse ler, que ela utilizasse isso na igreja e não na sala de aula. Quer dizer, é um absurdo, né? A pessoa não ter liberdade, a liberdade para poder ler a Bíblia. A Bíblia é um livro. É um livro não tão comum quanto os demais, porque para nós que cremos é a palavra de Deus. Tá aí, a aluna denuncia intolerância religiosa de professor que teria proibido de levar a Bíblia para a aula. 30 de setembro de 2023. Portanto, essa notícia vem aí bem recente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.